Oi, eu sou a Julia Moraes e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo super legal que é tipos de pessoas no elevador. E pra fazer esse vídeo eu estou aqui com a parte do passo da minha amiga Carol. Mas antes de começar o vídeo já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal aqui embaixo e ativando o sininho das notificações. Então bora pro vídeo! Oi, boa tarde. Oi. Nossa, tá calor hoje, né? Uhum. Você viu aquele síndico que ele fez? Nossa, se fosse eu mudava, viu? E a portaria então? Eles pintaram metade de uma cor e metade de outra. Ficou horrível. Nossa. Uhum. Então, você viu? Nossa, as pessoas estão passando com os cachorros aqui e estão deixando eles fazerem xixi aqui no chão. Uhum. Você acredita numa coisa dessas? Uhum. Nossa, eu achei um absurdo. Nossa. E também, você viu lá a limpeza disso daqui? Tá horrível. Tá todo sujo, um monte de folha no chão. Então, você viu que tá colocando pintar os prédios? Eu não lembrei ele que ele choveu e ela jogou um burco. Ele não sabia que era o teu lugar, que era muito humilde. Porque era durado por isso. Aí ela tinha alguma coisa que ela ia comer. Então, a limpeza do negócio tá aparecendo muito aí, eu mento esse tempo. E ela não deu um coisa de jato. Porque nem sei, quem pode falar é que você não tá. Mas, tem que ela vai tomar e ela vai comer assistindo. você viu tá sem água nos bebedouro aqui meu deus achei um absurdo graças a deus chegou tchau tchau e aí a ae a mamãe a filha aqui pertinho da mão Não mamãe, eu quero um salgadinho! Moça, você pode dar um salgadinho para ela, por favor? Mamãe, eu quero um salgadinho! Você dá mais um pouquinho para ela, moça? Mãe, eu quero mais um salgadinho! Eu quero mais um salgadinho! A última vez, moça! Eu quero mais! Eu quero mais! Bom, chegamos, filhinha! Vamos! Tá bom, mamãe! Obrigada, moça! De nada! Tchau! Tchau! Mãe, agora eu vou comer um salgadinho tranquilo! Tá bom! Mãe, eu vou comer um salgadinho! Mãe, eu vou comer um salgadinho! I like um salgadinho! Mas eu vou comer! Então... Fico... Fico... Eu morro de medo de um elevador. Ai, acabou a luz. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu tô trancada. Não abre. Ele não abre. Socorro. Socorro. A porta não abre. Socorro. Eu tô presa. Ai, o elevador tá caindo. Ai, meu Deus. Ai, eu vou morrer. Ai, graças a Deus. Eu cheguei. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E vocês, já encontraram algum tipo de pessoas no elevador assim? Coloque aqui nos comentários. Você já encontrou, Carol? Eu já. Eu também já. Eu já encontrei a pessoa que solta a punha de você. Já encontrei a pessoa que fica pensando ruim, sabe? Tipo... Só que ela falava, ao invés de pensar. Ai, isso sou eu. Porque eu tenho medo de elevador. Porque quando eu morava no meu prédio, no outro prédio, ele não tinha elevador. Só a escada. Então, eu andava de elevador. Mas ela já é bem acostumada, né? Porque ela sempre morou aqui. Pessoal, o homem que solta a punha é meu pai. Mas, gente, o punha é feito soltário, tá? Não é de verdade. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal aqui embaixo. Ative o sininho das notificações. Também, não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Que vai estar passando aqui na tela. Desculpa, cara. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.